Tudo bem? Estou aqui com os bonequinhos dos Vingadores Ultimato do Poço Ipiranga Tem que ter 20km de vantagem pra pegar um E eu vou colar figurinhas no meu álbum de figurinhas dos Ultimato E eu colei já 3, o Homem-Formiga, o Gabriel Arqueiro e o Capitão América E agora eu vou colar o Hulk e a Viúva Negra Então eu vou ir colando Eu também tenho esses bonequinhos Esse 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 é o Homem-Formiga, esse eu não sei Esse é o Capitã Marvel rara Esse é o Guaxinim do Guardiã da Galáxia O Thor E o Homem-Endes Ferrou Que no filme ele morreu Se você já assistiu o Ultimato, deixa um like aí E se inscreva no canal Então eu vou colando o Hulk Ele é o número 5 Hulk Número 5 Número 5 Número 5 Opa Aí Agora eu vou colar a Viúva Negra Não Chuva de bonecos A Viúva Negra Que é Ela é o número 3 Isso Calma aí Os bonecos Que caíram E o celular também caiu Tem que tirar o microfone A minha mãe vai pegar Então agora Vou deixar assim Os bonequinhos Caídos Agora vamos levantar bonequinhos Parem de dormir Que agora Não é mais problema bonequinhos Então ele já colou Agora tá colado O Capitão América A Viúva Negra O Homem-Formiga O Gabinho Arqueiro E o Hulk Smash Então No final do vídeo Eu vou falando pra vocês Que se inscreva no canal E manda O seu comentário Escrevendo se você tem Qual desses bonequinhos E se você quiser Trocar por esse Alguma carta Outra Pedurinha Pelo outro Galinho Arqueiro Que eu tenho repetido Só que não Só que não O Hulk O Capitão América A Viúva Negra O Gabinho Arqueiro E nem O Homem-Formiga Porque eu já tenho essa Porque eu já tenho essa Então tchau galerinha Se inscreva no comentário Se inscreva no vídeo E tchau Vazando Mais alto Vazando 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 No Sóns Obrigado.